Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Fechou, bateu! Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. E acabou com a história do ataque. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Diego Gonçalves. Rodolfo, vai na base do lançamento. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Olha que boa a bola! Afasta, joga para longe. Tenta achar o caminho para chegar à área. Bola esticada. Dá até para bater no gol. Marquinho. Usou a habilidade, tocou boa a bola. Perdeu a bola. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.